Hora de ir embora, acabou o Wacken 2019, 30 anos do Wacken Estamos aqui já, olha aqui minha barraca Já tá tudo montadinho aqui Vamos botar nas costas aqui Hoje eu tô com o manto sagrado aqui, que a gente vai tirar uma foto oficial E daqui a pouco a gente vai juntar os palmeirenses pra todo mundo tirar uma foto aqui do Wacken Como vocês podem ver, tá tudo bagunçado aqui Toda a nossa área de campo E agora eu vou dar um rolê aqui pra entrevistar toda essa galera Senhor, seu nome e a cidade onde você tá vindo Sou Fernando Lacaz, São Paulo Põe, manda pra nós, hein Conta um relato do que você achou do Wacken, rapidamente Puta, foi foda, ano passado eu vim, esse ano eu vim, falei que não vinha ano que vem, mas eu vim Legal Vamos ver aqui Brasileiros Ó, eu tô fazendo uma entrevista Como eu vou mostrar esse vídeo lá pra São Paulo, você fala o nome e a cidade onde você tá Eu sou o Binho de Irati, Paraná, que estão aqui no Wacken Fernando Gasparello, Irati, Paraná Eu sou o Vick, a gente é de Irati, Paraná Maurício, Irati, Paraná E resumindo o que que foi vago pra vocês Mais um, mas dá pra cumprir, dá pra falar palavrinho Pode, a vontade Foi do caralho Brasileiro do Wacken Braça do caralho É isso aí Valeu Vamos circulando aqui Vamos circulando aqui Brasileiro, tá com a boca cheia aí? Uhum Olha o do caralho Fala teu nome e a cidade de onde você tá vindo Wagner, Belo Horizonte BH Relata aí um pouquinho do que que foi o Wacken pra ti Claro É o primeiro Wacken? Sem palavras, primeiro Wacken, sensacional Bacana Valeu 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 Ó Entrevistando aqui os vaqueiros Me fala aí o nome e a cidade de onde você veio Felipe, vim de Porto Alegre Olha, lá do sul Conta aí o que que você achou do Wacken? Ah, é uma experiência única, né? O maior festival de metal do mundo Não tem o que falar, né? Indescritível É Não tem sensação melhor Você ganha sua pós-graduação E aí, chama E aí Fala o nome e a cidade de onde vocês estão vindo Rafael Carla A gente veio de São Paulo Sampa Isso aí É isso aí O que que vocês acharam desse outro Wacken, né? É o segundo de vocês? Esse é o segundo O segundo, né? Porque eles já estavam no outro Foi animal, foi animal Legal O clima foi mais agradável Voltarão? Voltaremos Com certeza Fizemos de lama da próxima vez É Não faça isso Não, eu tava muito sossegado esse ano Falta lama esse ano Beleza, valeu Valeu, Rafa Valeu Vamos adiante aqui Todo mundo aqui arrumando as favelas Aqui Pessoal Eu não vou atrapalhar vocês Opa É só falar o nome e a cidade de onde vocês são Ana Paula Blumenau Luiz Esforra Blumenau Bruna Berlim Brade Berlim Ah, muito bem E aí, o que vocês acharam da experiência do Wacken? Uau, sensacional Sensacional, nossa primeira vez e foi o que a gente esperava e muito mais Legal Vale a pena o investimento Bacana Minha esposa é de Blumenau, tá? Legal Vamos adiante Eu quero um testemunho aqui Primeiro falar o nome e a cidade onde vocês são Eu sou o Danilo e ela é Thaís de Uberlândia Thaís de Uberlândia Legal, e Minas Gerais está em peso aí também Está em Uberlândia Não é o primeiro vácuo de vocês, né? A segunda estava em 2017 É, então, por isso que eu estou entrevistando Legal Então, voltaram em breve? Não Não mais? O vácuo já deu? Não, e aniversário só Ah, tá, entendi É porque é muita grana, tem férias Muitos esforços, é difícil Mas voltaremos Legal Obrigado, gente Vamos continuar aqui a peregrinação Acho que tem gente dormindo ainda, né? Não sei se vai dar para falar com todo mundo Brasileiro Eu quero saber o seu nome e a cidade onde você está vindo Marco Antônio, Santa Catarina, Itajaí Vamos Váquen Pessoal, quero saber aqui, falar o nome e a cidade onde vocês vêm Gera? A Nauê, São Paulo As meninas mais tímidas do váquen Fale o nome e a cidade onde vocês estão vindo Juliane, Rio de Janeiro Tatiane, Rio de Janeiro também Legal Fale o que vocês acharam a peregrinação do váquen Ah, muito bom Vou voltar para a mala vazia Se quiser, está vazio Olha só As sacoleiras que compraram aqui, meu Deus do céu Aqui não é o Paraguai, não Nome e cidade onde você vêm? Marcel, sou de São Paulo Santana de Parnaíba, vai Mas agora morando em São Paulo Beleza E aí? Nome e cidade onde você vêm? Bauru Seu nome? Ricardo Grande, rica Primeiro váquen? Segundo Segundo E aí? Experiência é boa? Nossa Sem palavras Pera aí, vem aí vocês E aí? E aí? Nome e cidade onde você vêm? Sou Luana, vim de Porto Alegre Aham, mais uma gaúcha aí É, mais uma gaúcha E aí? A primeira experiência maravilhosa, pode ser Vai voltar de novo? Com certeza Legal Não sei quando, mas volta Legal, valeu Um papio antes que vem Não é potinho não Bacana 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 Essa galera Não é potinho não Não é potinho não Não é potinho não Não é potinho não Com os companheiros aí Eu posso Eu posso Eu posso E aí, cara E aí Tá viva aí? Tô viva 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 Qual foi a experiência desse ano aqui? Animal Legal Despedida do Slayer Voltará? Hã? Voltará? Sempre Tô treinando Legal Hey, men Dá um vaque aí Aaaaaaah Eu acho que eu fiz assim Fazer amor Você não vai botar o manto sagrado? Seu monofoto Vem lá, cara Tá na mochila já Ai, ai, ai Travou a perna E aí? Eu coloquei essa aqui Dá um vaque aí, galerinha Vaque! 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 Agora eu tô com o vaque de vaque É isso aí Depois eu mando outro vídeo aqui Mas isso daqui é do caralho Valeu, gente Tchau